Música É isso aí, então vamos lá para a próxima. Não há erros, apenas lições. O crescimento é um processo de ensaio e erro de experimentação. Os experimentos mal sucedidos, entre aspas, são parte do processo, assim como experimentos que em última análise funcionam. Então, às vezes você vai fazer determinada coisa e aquilo não deu certo. E aí você fica se martirizando, o que você fez de errado, o que aquilo deu errado, o que isso, o que aquilo, o que isso, o que aquilo. Então, a gente tirar essa conotação de erro e colocar isso como aprendizado, já é uma consciência que você ganha. Já é uma expansão que você está tendo. Porque como já foi falado aqui, a gente sempre vai ter alguma coisa que vai nos perturbar, entre aspas. Mas aquilo está vindo para quê? Aquilo está vindo para mexer com você de alguma forma. Para te tirar, às vezes, de um estado, de uma zona de conforto que você está há muito tempo e que você precisa realmente mexer naquilo, né? É, o que te perturba não é o sofrimento que você já teve. A experiência emocional negativa, o sofrimento que você já teve. O que te perturba é a memória do sofrimento emocional que você já teve. É, porque isso daí já entra em outros parâmetros, outras coisas que a gente vai trazer aqui também no canal. Mas a gente... Se eu conseguir elaborar essa memória, a dor some, aí fica a experiência. Aí é a lembrança, né? Eu não sei se tem outro pensamento aí que vai entrar exatamente nisso, né? Mas vamos lá, vamos para a próxima então, porque daí a gente vai continuar trazendo mais consciência nisso. Cada lição é repetida até ser aprendida. Ela será apresentada a você sob várias formas. Quando você a tiver aprendido, ela estará para a próxima. Então, isso daqui é clássico, né? Você está passando por um processo e aí você tem que avaliar. Há uma repetição nisso? Isso está sempre acontecendo na sua vida? Se está sempre acontecendo, é porque você não aprendeu aquela lição, né? Você não acordou para aquele processo. Então, isso em relacionamento é muito clássico, né? Por exemplo, uma pessoa que encontra outra, mas a pessoa é sempre traída ou traído. O que que... Relacionamentos abusivos repetidos, né? Tóxicos tem várias coisas, tá? Mas não é só isso. Então, veja na sua vida o que está se repetindo, tá? Então, algum processo que você passou na sua vida, que aquilo ali, como o Dalton falou, cria memória. Então, algum acontecimento que para você te impactou, né? Aquilo ali está orbitando em você. É uma energia parada, é algo que ali precisa ser movimentado. Enquanto você não traz consciência para aquilo, para você mudar esse processo, essa situação vai se repetir porque quer te ensinar alguma coisa. Lembrando que a gente está aqui no viés reencarnacionista, né? Então, assim, a gente traz coisas de outras vidas. Isso é, para a gente, assim, é algo claro e natural. Então, se a gente traz coisas de outras vidas, que se acumulam com essas que a gente passa aqui, eu imagino tanto de coisas que a gente precisa resolver. Mas se você olhar para isso também como um fardo, como algo pesado, você vai estar sempre com essa sensação de peso, de angústia, de sofrimento, né? E aí você não vai passar para a próxima lição, você vai ficar rodopiando sempre na mesma. Esses ciclos de erros, de acidentes, de sofrimentos que acontecem na vida de uma ou outra pessoa, são evocações do inconsciente dela mesma, né? Para, trazendo a experiência de volta, trazendo a prova de volta. Ela repetiu o ano, tem que fazer a prova de volta até passar. Enquanto não passar, o professor, o mestre, a escola, o inconsciente, vai oferecer o ano letivo de novo, a experiência de novo, a prova de novo, o sofrimento de novo. Agora, aí você pergunta, tá, mas como é que eu posso fazer para trazer isso aqui para a consciência? Acalma a tua mente, senta num local aí, se eu ficar sozinho com você, e escreva o que está se repetindo na minha vida. Deixa vir, né? Você pode vir de uma forma cognitiva aquilo que você já sabe, ou vai vir coisas que você nem imagina. Mas escreva, porque o processo da escrita, você está transmutando algumas coisas, né? Você está trazendo ali para você, e depois você vai ler aquilo ali, você vai ver, nossa, mas eu nem tinha pensado nisso. Mas esse é um processo mais complexo, mais profundo, que geralmente eu aconselho a procurar uma ajuda. Também, também, mas às vezes a pessoa não pode no momento, e aí a gente está aqui também para trazer algumas coisas, é claro que não é isso que vai resolver, mas é um conjunto de coisas, né? Mas você pode sim procurar uma terapia, uma ajuda. Você, e ler determinados livros que tenham determinado enfoque, pode ajudar parcialmente. Ajuda, ajuda também. Porque tem muita gente que critica um sistema de autoajuda, ou os livros de autoajuda, mas eles têm o seu papel, e eles têm o seu percentual comprovado de solução do problema. Para algumas pessoas pode não valer nada, mas para algumas pode valer muito e até resolver 100% do problema. depende do quão suscetível você é, da sua força de vontade e intenção aplicada àquele processo ali de autocura. Isso aí.